Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sou a minha canal Nossa Fique, e hoje nós vamos decorar esse bolo. É um bolo de 3 kg, o recheio é leite ninho com abacaxi, e o tema vai ser versículo bíblico. Vou fazer aqui uma pré-camada, porque esse bolo vai ter trabalho de bico, então vou só fazer uma pré-camada mesmo, pra tampar o farangue de bolo, vou espalhar com a espada, o bolo está bem molhadinho, bem recheado, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal quem não é inscrito, compartilhe o vídeo com outras pessoas, comenta o que achou do bolo de hoje, do vídeo de hoje. Vou fazer uma pré-camada aqui, aí eu já volto com o trabalho de bico. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui em cima, eu vou colocar mais chantilly, porque eu vou colocar papel arroz, aí tem que ter mais chantilly. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui em cima, vamos lá. Onde vem torto, aí conserta com o chantilly. Pronto, agora eu vou pegar o bico ali. E já volta. Aí eu vou dar uma limpada também na bandeja. Vou usar o bico 113 da Wilton. Esse bico aqui, ó. Aí eu vou fazer um trabalho aqui no bolo, vou mostrar de pertinho. Pessoal, então vamos fazer o trabalho de bico. Vou começar aqui. E aí vai balançando o bico assim, ó. Pra não sair tremidinho. Pelačka. hum Aí, agora, eu vou finalizar aqui e já volto. Voltei, pessoal. Aí, agora, eu vou tirar aqui as rebarbas, né? Onde passou. Desse lado aqui. E... Ó, coloca a espada em pé. Ó. Ó, coloca a espada em pé. Pronto, eu vou pegar o outro bico, com a outra cor e já volto. Pessoal, eu vou colocar esse papel arroz, ó. O pai nosso são 23. Aí, eu vou colocar aqui no bolo. Aí, você mira bem... Bem no meizinho. Aí, você passa o dedo assim, ó. Do meio pra fora. Ele vai enrugar, depois ele vai hidratar. Eu mudei pra que a gente me mandou. Vou pegar aqui o chantilly rosa pra fazer o acabamento. Já vou. Bem, pessoal, eu vou usar o bico 2D da Wilton. Que é o bico pitanga gigante, né? Aí, eu vou fazer aqui... Vou pitangar aqui embaixo. Deixa eu arrumar a manga aqui. Ó. Começar aqui. Essa cor, eu misturei o rosa bebê com um pinguinho de azul. Qualquer azul, tá? Se não é azul mais claro, não se não é azul marinho. Aí, dá certo. Aí, fica esse lilás claro aqui. O recheio desse bolo, eu falei que é leite com abacaxi, né? Pra fazer esse recheio, você cozinha o abacaxi, faz um recheio do leitinho, que eu vou deixar também no canal, os recheios. Aí, é só colocar... Coloca meia xícara de açúcar e duas de água. Uma de... Meia de açúcar e duas de água. Ó, já estou finalizando. Finalizando. Pronto. Agora, eu vou fazer a parte de cima. Ok? Aí, com o bico 113 da Wilton, que é o mesmo que eu fiz o trabalho na material do bolo, vou fazer aqui um babado, tá? Vou começar aqui na parte da frente, pra ficar mais... Não, aqui de lado. Começar aqui de lado. Você faz... Você deixa o bico assim, ó. O babado fica caído pra fora. E aí, o bico... Não. Deixa o bico deitado. Deixa o bico. E aí, pessoal, vou usar o bico dois dedos da Wilton. Aí, eu vou começar aqui. E aí, eu vou começar aqui. E aí, eu vou começar aqui. E aí, eu vou começar aqui. Então, eu vou fazer aqui umas fojinhas pra colocar aqui no bolo. Aí, eu vou sentar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. E aí, eu vou fazer aqui. E aí, eu faço mais aberto. 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 folha, aí estou fazendo aqui, é o menorzinho de folha da Wilton, fazendo umas folhinhas aqui. Bom, aqui eu vou colocar uma do lado, assim, uma assim, outra não, tá? Vou colocar aqui, já volto. Voltei, pessoal, para mostrar como que ficou o bolo, as florzinhas de pé, então. Deixa eu ir pra cá. Ó. As florzinhas de chantilly. E aí. Aí, o babado, eu fiz mais um contorno aqui na lateral, pra não ficar mais baixo. Ó. Aí, o bolo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha, inscreva no canal quem não é inscrito, ativa o sininho pra ser avisado quando tiver vídeo novos. Toda semana tem vídeo novo no canal, compartilha o vídeo, comenta. Eu agradeço a atenção de todos, que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.